Só a fé Essa loira já levou Muita gente pra ruína Com seu gelo, seu sabor Sexta-feira, meio-dia O seu golpe é fatal Quem provou do gosto dela Perdeu tudo, se deu mal Ela sempre aparece Atraente no verão Nas esquinas, sobre a mesa E até na televisão Quem caiu nas garras dela Só foi salvo na igreja Quer saber o nome dela Tô falando da cerveja Só a fé, só a fé, só a fé Pra vencer isso se você perder a fé Vai morrer com esse vício Só a fé, a fé, só a fé Pra vencer isso se você perder a fé Vai morrer com esse vício Você pode até dizer Que não se sente ameaçado A verdade é que você Já foi mesmo dominado Sem um tempo pra família Você vive nesse bar Essa loira inimiga Tá querendo te matar Não estou aqui falando De religiosidade Ser católico ou crente Não te traz felicidade Se quiser ter alegria Eu vou te mostrar a luz Basta se submeter A vontade de Jesus Essa dor, essa dor, esse vazio Essa inquietação Tem um jeito, uma cura Eu conheço a solução Só a fé, só a fé, só a fé Pra vencer isso se você perder a fé Vai morrer com esse vício Só a fé, só a fé, só a fé Pra vencer isso se você perder a fé Vai morrer com esse vício Só a fé, só a fé, só a fé, só a fé Pra vencer isso se você perder a fé Vai morrer com esse vício Só a fé, só a fé